Oi, eu sou Mila. E eu sou Rafa. Moramos em um trailer. Somos um casal construindo um canal para desbravar rotas nativas. Curtiu? Então se inscreva em nosso canal e ativa as notificações. O pessoal está perguntando sobre o modo viagem. O modo viagem é assim, gente. Tira tudo que pode balançar, cair, coloquei aqui. Aí todos os push-locks tem que estar tapados, porque daí impede de correr. Tá vendo? Tira todos os que caiu, guarda. E no banheiro também, ó. Acha tudo guardadinho para não cair. E aqui a gente vai colocar a nossa mesa de acampamento. Aqui na cidade não tira um solo e vamos calçar com os travesseiros. Saímos de Praia Grande em direção a Torres, Rio Grande do Sul. Onde é, Nenê? Estou querendo que você me ajude aqui, porque aqui está mandando eu ir aqui por baixo. O que é isso? Vai por baixo aqui? Não, vai por cima aqui. É, a gente tem um pouquinho de descer. Isso é, isso é, sim. Chegamos! A gente vai que nós chegamos, baby! Um pôr de gasolina. Olha pra frente enquanto você dirige. Vamos dormir pela primeira vez no postito! Nesse dia, acordamos bem cedo para colocar o treino em dia. Bom dia! Dá bom dia, baby! Bom dia! Treino pago. Corremos 8K hoje, mas vou mostrar aqui a baita estrutura do posto. Começou da chuva escada, várias convocas. Olha quem está ali. Claro, nossos amigos viajantes. Dá oi pra galera aí, Felipe. Bom dia! Dá oi aí, James, Camilinha. Vocês acham que a gente está perseguindo vocês? Não, eu acho que não. Tenho certeza. Estou até indo embora agora. Onde é que vocês vão? A gente vai fugir, a gente vai embora. Olha, James. Olha que lindo! Além de toda a estrutura, o posto ainda disponibiliza energia, água, ponto para descarte de água servida e Wi-Fi gratuito. Chegando aqui no calçadão da Praia do Cal. Primeira praia de 2022 para a gente, né? Que a gente só queria saber de quênio, né? Olha. Ali tem um mirante. Ali. Vamos lá conferir, né? Gente, uma curiosidade aqui sobre torres. É o único lugar no Brasil, do litoral, que as falésias são de rocha basal. É isso aí, ó. É. Se ela está dizendo, ela pesquisou no Google. Como é que é, bebê? O que você viu aí? A platinha aqui, ó, de Lobo Parinho na Praia. Porque eles só não querem fazer o que tiver, vão aparecer o Lobo Parinho aqui. E eles estão de pente, desmarcados, não são visíveis. Precisa de manter distância, foto sem flash, para não oferecer alimento. Esse tá legal. E a mão do carro, o Marinho aqui. E eu também só as rochas ali pra escalar. Entre o Morro do Cal e o Morro da Guarita, fica o atrativo mais importante de torres, o Parque da Guarita. Dura escalada aqui. Tá difícil achar coisa fácil. Essa penduca. E apesar do dia estar bem nublado, deu pra conferir vários atrativos desse parque. Não é só alegria não, né? Olha o que é isso. Galera, é... Tá, viu? Continuando nosso City Tour, fomos conhecer Passo de Torres, no estado catarinense, que é só atravessar o rio Mampituba. Onde é que você tá, baby? Estou a um passo de torres. É só atravessar o rio. Assim, finalizamos o nosso dia com aquela interação com os viajantes lá no posto. Tá difícil saindo essa batida. Vamos, vamos. Tchau. 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 Nos despedimos com aquele até breve que sempre dá um nó no coração. Tchau. 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 Vamos escalar aqui na Praia da Guarita. Ali tem um setor ali atrás. Show, hein? Olha onde a gente vai escalar. Vamos na Guarita. Vamos embora. Na escalada, acabamos esquecendo de filmar. Então, ficou só fotos para registro desse momento. Depois da escalada, só nos restou aquele banho de mar. E o cenário estava pedindo o voo de drone. Aproveitei e captei essas imagens. À noite, marcamos aquele jantar com os amigos do Viaja Você. E dizer aquele até breve. Nessas horas, cada viajante segue sua rota planejada. E a nossa foi Laguna Santa Catarina. Onde pudemos praticar vários esportes e ainda acompanhar a pesca compartilhada dos botos. Tchau. Tchau.